O Corinthians ganhou do Fortaleza, ganhou muito bem. Venceu e convenceu. Com um time praticamente em reserva. Com um time, um mistão. Praticamente em reserva, mas praticamente tinha titular. Eu acredito que na cabeça do Ramon Dias, o Fagner é titular, não é, gente? Então a gente tinha o Hugo titular, o Hugo Souza goleiro, o Fagner. Eu acredito que o Félix Torres é titular dele também, então já são três. O Charles talvez seja titular dele, quatro. O Yuri Alberto e o Tales sejam titulares dele, sejam titulares dele, seis. Então, com uma discussãozinha nossa ou outra, de quem é ou quem não é titular, vamos colocar aí, meio time era reserva, certeza, hoje. No mínimo, meio time era reserva, então era um time alternativo, um time misto. Não era um reservão, mas para enfrentar o Fortaleza fora de casa com um time, com uma escalação dessa, pouca gente talvez acreditava na vitória. Eu falei no almoço com a Félio hoje, tá? Eu falei no almoço com a Félio hoje, que era possível sair com um bom resultado de Fortaleza, porque esse time do Fortaleza, ele não é tudo isso, eu não entendo que esse time está lá em cima. E claro, eu não estou aqui para desmerecer a vitória do Corinthians, porque o Corinthians jogou muita bola. Linha de quatro com o Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Depois ele faz um losango. O Rian no meio, na direita o Charles, na esquerda o bidon, centralizado o coronado. E lá na frente, Tales, Magnum e Yuri Alberto. Esse foi o time do Corinthians, no 4-4-2 losango. No segundo tempo, quando ocorrem as substituições, o time continua no 4-4-2 losango. Claro que com o José Martínez na frente da zaga, o André Carrillo na direita, enfim, o Garro lá centralizado, ele mantém o mesmo esquema. O Corinthians não começa o jogo bem. Não começa o jogo bem. E tem uma coisa que eu sempre falo para vocês. É assim, quando eu falo não começa o jogo bem, aconteciam algumas falhas de marcação. O Charles, por exemplo, não estava marcando ninguém. O Rianda nos botes errados. O Corinthians não estava jogando bem. Só que isso não ficou tão evidente, porque o Fortaleza também não estava voando e jogando bem na partida. E aí vem uma coisa que eu sempre falo para vocês, que eu converso com ex-jogadores. Confiança é tudo, meu amigo. Quando o Corinthians faz o gol, quando o Coronado faz o gol, o time ganha uma confiança absurda. O Corinthians não voltou melhor para o segundo tempo. O Corinthians já terminou o primeiro tempo jogando bem. Só para vocês entenderem. Por quê? Porque a confiança, a confiança é tudo. E o Coronado ganhou tanta confiança fazendo o golaço que ele fez, que depois ele faz um lance de futebol. A gente sempre fala que o Coronado é um jogador de futebol. O Coronado lembra o Falcão no campo, o Falcão no futsal. É um jogador que tem pouca intensidade, mas técnica ele tem de sobra. O Coronado, o melhor jogador da partida, fez aquele lance numa jogada plástica, realmente um chapeuzinho de chaleira e depois ele dá ali o passe. Não dá para entender muito bem se ele chuta ou se ele dá o passe. Acho que ele deu o passe mesmo para o Thales Magno, que perde o gol. Cara, o Corinthians no segundo tempo mandou no jogo. A confiança foi tudo. A questão do Coronado é onde colocar em campo, tá? O Corinthians antes, para jogar Coronado e Garro, é possível, é muito possível hoje. Mas não era antes. Se você tinha antes o Bidon e o Ranieri, porque o Ranieri só tem tamanho, ele não marca ninguém. Se você tem Bidon e Ranieri de volantes, você não vai conseguir ter Garro e Coronado jogando juntos. Não tem como. Não tem como. É impossível, tá? Agora, se você tem José Martínez e se você tem o André Carrídio, você já começa a ter uma chance de colocar os dois para jogarem juntos. Aliás, no 4-4-2 Losango, dá para colocar Charles, José Martínez, André Carrídio, Coronado, Garro e o Memphis Depay. Dá para jogar. Só que aí tem que sair o Tales e também o Yuri Alberto do time, né? A gente fica na dúvida se vai jogar ao lado do Memphis Depay o Tales ou o Yuri Alberto. Eu ainda acho que ele vai começar com o Yuri Alberto ao lado do Memphis, quando o Memphis virar titular do Corinthians. E isso é uma coisa que vai acontecer, né? Não tem como. Wesley Paiva, Samir sendo obrigatório Garro e Coronado no meio, qual seria a sua escalação? Sendo obrigatório? Sendo obrigatório? Só se fosse um 4-2-3-1. Se fosse duas linhas de quatro, eles ficariam longe da área, os dois, e o Corinthians não teria marcação no meio. Então, por que eu falo um 4-2-3-1? Para jogar Garro e Coronado hoje, juntos, você tem que ter dois volantes de muita marcação. Então, dá para jogar José Martínez e o André Carrídio, fazendo uma função de volante, ou José Martínez e o Charles. Então, dá para jogar no 4-2-3-1 assim, ó. José Martínez e Charles. depois, Carrídio na direita, Garro centralizado, Coronado na esquerda e Memphis Depay na frente. Vou repetir. 4-2-3-1. Aqui é técnico. O que eu mais gosto de fazer é analisar o jogo tático. Se fosse no 4-1-4-1, eles seriam esses dois do meio aqui. E aí o Corinthians ficaria sem marcação e eles longe do gol. Então, eu não gosto. Se for no Losango, um teria que jogar recuado e também não é bom. Então, para mim, 4-2 com José Martínez e Charles. Três. Carrídio na direita, Garro e Coronado. Lá na frente, o Coronado na esquerda. E lá na frente, o Memphis Depay. Vocês gostaram desse esquema ou não? O Coronado, nome do jogo. Corinthians no 4-4-2, de Losango, brilhou com o Coronado mandando na partida. Analisando rapidinho aqui, jogador por jogador. Hugo Souza não comprometeu. O Fagner foi muito bem. Férex Torres. Cara, teve um lance lá que ele quase entrega, né? Que ele desviu uma bola que era do Charles e a bola sobra para o atacante do Fortaleza. Férex Torres, a partida padrão Férex Torres, também Kaká. O Hugo, enfim, o Bidu, eu ainda continuaria com o Bidu, tá? De titular hoje, pela partida que o Hugo fez. Acho que ele sentiu a falta de ritmo de jogo, né? A saída do time dele. No meu campo, o Rian. Eu não gosto do Rian. A saída fica horrorosa com ele, né? O Charles veio muito ajudar ele na saída por conta disso. O Charles, como eu já disse, fez um bom... Fez um segundo tempo muito bom, só que fez um primeiro tempo muito ruim. Equilibrado, mas hoje é titular do time. Acho que não tem nem comparação o Charles hoje e o Ranieri, né? E eu já venho numa sequência de jogos elogiando o Charles. E venho também numa sequência de jogos criticando o Ranieri. Então tá na cara que hoje o Charles é o titular, né? Do Corinthians, entendeu? E do meio campo. O Bidu foi o melhor jogador da partida depois do Coronado e do Coronado. Ele brincou hoje com a Lancheirinha. Ele armando o jogo é muito bom, né? Inclusive, até na marcação ele conseguiu prender a bola, foi bem. Só que ele não é volante, tá, gente? Não vamos nos iludir que o Bidu hoje pode ser titular do Corinthians. Ele vai ajudar muito. Ele vai ajudar muito entrando no decorrer das partidas. E vai ajudar muito também ele fazendo parte do elenco. Ou então, no jogo de hoje, assim, com o time reserva. Mas ele, pra mim, ainda não tem condição de ser titular do Corinthians. Mas hoje, repito, foi o melhor jogador da partida depois do Coronado. Que é impossível, né? A gente não colocar o Coronado de melhor jogador da partida. Um cara que brilhou em campo. Com aquele golaço no ângulo, com jogadas de efeito, armação de jogadas, enfiadas de bola. O Coronado realmente tava com muita vontade. Acho que ele assistiu o blend de informações, tá? Gente, a diretoria do Corinthians nunca vai confirmar isso em on. Porque nem pode, né? Trata-se de um patrimônio do clube. Um jogador que faz parte do elenco. Mas há um desejo muito grande, né? Pelo menos até hoje. Agora vai ter que mudar de ideia, né? Havia um desejo muito grande da diretoria do Corinthians em negociar o Coronado. E gente lá que tá torcendo, tava torcendo, né? Digo antes desse jogo. Tava torcendo pra que aparecesse alguma proposta, né? Pro Coronado, uma proposta da Arábia, coisa desse tipo. E, inclusive, gente que tava disposta a ajudar, né? A acionar empresários pra trazer algo pra ele. Tudo por conta do alto salário de um atleta que não estava sendo utilizado. Mas ele... Ó, quem me acompanha aqui no canal sabe o que eu vou falar agora. Sabe o que eu tô falando é a pura verdade. Já não é de hoje que eu venho elogiando as entradas do Coronado, tá? E eu vou lembrar, se alguém, por acaso, não me acompanha muito. E pra reforçar que eu tenho elogiado todas as vezes que o Coronado entra em campo pra jogar alguns minutos. Devo ter feito uns três, quatro elogios em jogos que ele entrou. Vou lembrar uma que eu discordei do Roger no jogo... Não sei se foi Corinthians e Juventude. Eu lembro qual foi o jogo. Foi recentemente, vocês podem me ajudar. O comentarista disse que o Coronado entrou muito mal porque ele isolou uma bola que ele foi cruzar. Eu falei. Só foi aquele lance no pós-jogo disso, que ele isolou. Mas ele entrou muito bem na partida. Deu um chute de fora da área, o goleiro teve que espalmar a bola. Quase entrou, deu rebote, o goleiro. Bateu o escanteio... Ah, foi contra o Juventude. Bateu o escanteio pro gol do André Ramalho. Coronado falando depois do jogo, ele viu o blend. Cara, eu não vou ter essa pretensão. Mas eu... Me deixaram sonhar, viu? Vocês acham que realmente é capaz do Coronado ter visto... Porque assim, talvez ele não tenha visto o meu vídeo. Mas talvez ele tenha visto o que o pessoal escreveu e lançou por aí, que estava em todo lugar. Vocês não acham que ele pode ter... Chegar a minha informação... Vamos até falar assim. Talvez o meu vídeo ele não viu. Mas não dá pra acreditar? Dá pra acreditar um pouco que a informação chegou pra ele, né, velho? Ou é muita pretensão? Se for, eu abaixo a bola. Não tem problema, não. Entendeu? Não tem problema, não. Pensei isso também, o Luiz Renato. Tem um aqui que foi muito canalha. O Paulo. Sim, ele viu e deu o like. É, meu Deus. Eu acho que ele acompanha o YouTube. Vocês são terríveis, né, velho? Ele viu e deu o like, foi o melhor. Alguém pode ter mandado pra ele. Verdade. Muita gente no Corinthians me assiste. Muita gente que trabalha no Corinthians me assiste. Eu falo agora e repito outra vez, o meu craque ganha mais de dois milhões por mês. Eu falo agora e repito outra vez, o meu craque em campo não precisa nem correr. Você que falou mal e queria ele fora, vai tomar uma coronhada e de fininho vai embora. Coronado não vai voltar pra Arábia não. Merece renovar e ganhar mais um milhão. Que que é isso, hein, velho? O rap do coronha saiu. O rap do coronha saiu.